Bom dia, pessoal! Vocês estão bem? Pessoal, palco do momento Irituia, aqui no Pará. E eu vou dar uma ancoradinha no posto 14. Tem pessoas aí que conhecem, muitas que não conhecem. Então eu vou mostrar ali pra vocês um pouquinho do posto. E também do banheiro que eu havia prometido. E até agora eu não mostrei mais nenhum banheiro aí. Porque eu vim com a Babi e a gente começou a se distrair com... Opa! Prefidação! A gente se distraiu pra caramba e acabou passando. A gente tava curtindo um pouquinho dela ali, né? E agora aqui, ó, nós estamos chegando já no posto. E a gente vai tomar um cafezinho ali, né? Um chá de urubu! E aproveitar e ir no banheiro também. E aí eu vou mostrar pra vocês aonde eu tomo banho com bastante frequência, até por sinal. Porque às vezes eu saio do Belém e venho dar o pernoite aqui, sabe? Ou então, às vezes também, quando tô quase chegando, tá? Ou com o horário assim, um pouco apertado, né? Eu acabo ficando aqui mesmo. E é um posto assim que também eu aconselho, sabe? Uma parada aí, porque... Povo bacana! Muito bacana! O posto atende todas as nossas necessidades aí, né? E eu recomendo! Então, pessoal, vamos lá! Aqui é o posto 14, né? Churrascaria 14, igual eu tava comentando aí pra vocês aonde que eu paro, né? Eu fico... Assim, quando eu tô chegando, quando eu estou saindo, se dá o pernoite, é o posto que eu indico que eu gosto de ficar. Aqui tem a parte da... tem mercadinhos, lanchonete, farmácia... Tem tudo, sabe? Ao redor. E aqui, vamos lá no banheiro. O banheiro fica aqui. Embaixo, onde a gente vai tomar banho. Aqui, meu banheiro. Banheiro aqui. O rapaz trouxe eu já ocupando o banheiro lá. É super simples. Olha aqui. Mas... É o melhor que tem na região. A água é fria, viu, gente? Pra clavecar, é dificílimo você encontrar chuveiros de água quente. Então, é aqui onde a gente fica, é o que nós temos. E é o posto, assim, que eu indico pra vocês na região, né? É o que nós temos. Vamos lá. Tô falando mais perto Bom dia, pessoal Tô falando mais pertinho porque aqui é muito barulho E vocês não vão conseguir ouvir Eu vou começar a dar um trato aí novamente Porque pegou muita chuva, olha Muito chuva Tô falando mais perto Tô falando mais perto Tô falando mais perto Algumas pessoas também tinham me perguntado Se a gente paga banho aqui Nós estamos no Marajosa e Nova Olinda Nós abastecemos e não pagamos banho Mas eu vi várias pessoas, ele também não paga banho aqui no Abastete, tá? Tem algumas pessoas que falam Por que que eu não uso luva? Gente, eu não sei usar luva, não consigo trabalhar com luva E aí pessoal, lapadinho agora, né? Vou fazer o abastecimento aí Nós vamos dar a prolongue e ir para o Belém E assim que chegar lá eu mostro Vou fazer o videozinho ali pra vocês que vocês pediram da manobra Ah, positivos, pararam aonde pra almoçar? Ah, positivos Mas olha só Mas olha só Tem pessoas aí que me pediram, né? Pra filmar Porto Franco Mostrar a sua cidade Pegamos muita chuva aí pelo caminho novamente E aqui tá caindo só umas gotinhas aí, ó Ainda bem, só garoa Mas o calor Continua Tá 24 graus, tá gostoso Que Deus abençoe Aquele super beijo, né? Ok A todos, né? Os inscritos aí Mas agora Em especial As pessoas que nós estamos passando aqui também, né? O Porto Franco aí Quando eu fico, ó Quando dá o pernoite por aqui Às vezes é nesse posto aqui que eu fico, olha Do lado esquerdo, esse piranga Mas é pra mim que tem mais um Ah, não Acho que tem mais um Mas é nesse posto aqui Já estamos, como vocês foram ouvindo O posto BR-010 Mais um pouquinho Amanhã, né? Hoje eu já não consigo chegar mais Porque nós estamos aqui no Itaí Mas amanhã já vamos conseguir chegar ali no Belém Esse posto BR-010 Esse posto BR-010 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 Eu acredito que chegamos no fim da cidade Eu não sei Mas eu acho que é esse trecho aqui Pelo que eu vejo, né? Aqui da BR Começou a aumentar Já a chuva Pra quem pediu aí, né? O vídeo do Porto Franco Esse aqui, gente 700 km, né? 696 aí pro Belém, olha Oi, pessoal Olha só Eu dei uma ancoradinha aqui Chegando já, né? Em Belém E aqui tem várias frutas diferentes E eu quero mostrar aí Algumas dessas frutas Que tem aqui, né? Frutas são típicas aqui da região do Norte, né? Do Brasil E eu vou mostrar aqui pra vocês Eu vou descer ali, tá bom? Olha só, pessoal Esse aqui eu não sei se vocês conhecem É uma fruta por dentro Ela é bem vermelhinha É pitaya, o nome Chaca Não sei se tem pessoas que sempre conhecem, né? Nossa, esse aqui eu não sei Eu não lembro o nome É pitibá Vamos? Pitibá Aqui é chamada de pitibá É, no Nordeste Eles chamam de ata Então tem nomes assim Diferenciados, sabe? Esse aqui, olha que bacana É, esse aqui é a mangostão Ele tem um carocinho dentro Ele tem um carocinho dentro E você come por fora Uma pelicinha branca assim Bem gostosa Bem docinha Esse aqui é? Vamos? Nossa, esse aqui eu já não conheço Rambutã Olha o nome Parece um bichinho Esse aqui é Pupunha Esse aqui eles comem assim como se fosse salgado Cozinha, sabe? Na panela Uma impressão Bem diferente Aí o abacaxi Que todo mundo conhece Esse aqui é bacuri Quebra E come o carocinho de dentro Também nunca comi Tem que provar E esse aqui é? Abricó Abricó Como que come? É a manga Aí esse aqui descasca como uma manga Olha, muito diferente Espero que vocês tenham gostado aí, pessoal Beijo, beijo O pessoal fica aqui na beirinha da BR Aqui é Benevides o nome dessa cidade Que nós estamos passando É um pouquinho próximo aí É próximo de Belém Um pouquinho não É bem próximo Olha, tem outras frutas ali Cacau, se eu não me engano Gente, tem muitas frutas assim Super diferentes Gente, o dia que a gente for ali pro Nordeste Quero mostrar também Uma fruta que me chamou muita atenção Siriguela Gente, eu não conheço essa fruta ainda Eu só vi no cardápio, sabe? De suco assim Pra gente tomar Eu achei bem legal Gente, a vida são Aí eu provei, sabe? Esse suco Eu provei É docinho Assim Mas só que eu pedi O meu erro foi ter pedido com leite E acabou cortando um pouquinho do gosto da fruta Sabe? Eu acabei não Não degustando bem Mas aí a próxima Que é a próxima oportunidade E eu vou mostrar pra vocês Se eu conseguir essa fruta É, por isso que eu falo sempre Olha o jeito da chuva Tem que andar muito devagar Olha aí, ó Tem que solta tudo pra fora do ônibus É, por isso que eu acho Vamos lá. Mas a pessoa que pediu aí, a todos os inscritos também, né? Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais um pedacinho aí, antes de chegar em Belém. Já tá caindo. Próximo, tá? Próximo. Antigamente eu entrava aí nesse viaduto lá à direita, sabe? Só que agora eu acho melhor vir por aqui, pelo aeroporto. Então, pessoal, que o Papai do Céu abençoe. O Papai do Céu abençoe a todos aí, né? Obrigada pela companhia. Aí mais tarde eu filmo mais ali pra vocês. Mais um pouquinho, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí